Olha, nesse vídeo eu vou explicar pra você como funciona o esquema de pirâmide financeira na energia solar. Se você tem algum colega aí, compartilha com ele esse vídeo para que ele não corra o risco de ser enganado. Legal? Depois da vinheta. Há algumas semanas aí atrás, a TV Record publicou aí uma matéria no Domingo Espetacular onde uma suposta empresa de energia solar está sendo investigada por montar o esquema de pirâmide, tá? E eu quero justamente explicar pra você como que funciona esse esquema de pirâmide e como identificar aí quando alguém entrar em contato com você pedindo pra você participar do esquema, que é um esquema muito vantajoso de alta lucratividade. Legal? Olha, você que tem canal no YouTube, saiba que você é o alvo predileto desse esquema. Você que participa de grupos do WhatsApp, você também é alvo predileto desse grupo aí que faz o esquema. Bem, o esquema da pirâmide financeira na energia solar é exatamente, é muito parecido com o esquema de pirâmide no mundo financeiro aí do Bitcoin. Geralmente, eles vêm com uma promessa de você fazer um investimento e todo mês, em cima daquele investimento, em cima do valor, você ganhar uma porcentagem todos os meses, tá? E como que eles adaptaram isso pra energia solar? Geralmente, eles vêm se apresentando como de uma grande empresa que tem usinas fotovoltaicas em algum lugar no Brasil e eles estão alugando o espaço na usina onde o que o seu sistema, ou seja, o espaço que você alugou, o que gerar, você ganha com o valor do aluguel. Por exemplo, eles entram em contato, falam, nós somos da usina, explica todo o funcionamento e pede pra você fazer o investimento pra comprar painéis. Por exemplo, você pega lá 5 mil reais de painéis e eles vão pegar aqueles painéis e vão instalar lá na usina, porque a usina supostamente vende aquela energia pro mercado livre de energia. Então, todo mês eles têm o recebimento do que vendeu e você vai ganhar uma parte desse dinheiro de acordo com o que você investiu. Quanto mais você investir, supostamente, mais você vai ganhar com o aluguel do seu painel. Ou seja, você comprou 5 mil de painéis, os painéis foram lá pra usina, lá na usina eles vão instalar e vender. Parte desse dinheiro, que é um valor absurdo, você vai receber todos os meses. Parece que é uma ideia muito legal, não é verdade? Mas saiba que esse esquema aí é um esquema de pirâmide, não existe usina nenhuma, eles não vendem nada pro mercado livre de energia, simplesmente eles montam um esquema de pirâmide onde você ainda tem algumas vantagens de indicar um amigo e aquilo que o seu amigo ganhar lá com o suposto aluguel, você ganha uma comissão. Então, quanto mais gente você indicar, você ganha. Ou seja, um sistema de marketing multinível. Marketing multinível não é crime, só que eles disfarçam o marketing multinível, mas por trás, na verdade, é pirâmide. Por quê? O dinheiro de quem entra é o que vai pagar as pessoas que estão na base da pirâmide. Quem está na base da pirâmide, que são os idealizadores, estão lucrando muito, porque quanto mais gente entra, maior a pirâmide, mais gente, maior vai ficando a pirâmide. E chega uma hora que a pirâmide quebra, não tem mais como entrar dinheiro, e aí os caras, ó, mete o pé com o dinheiro e desaparece. Eu recebi contato de uma determinada pessoa, me convidando para esse esquema, na mesma hora eu identifiquei, e aí eu perguntei onde fica a usina, tem foto, eu consigo ir lá. Aí eles lhe dão um rodeio, eles lhe criam uma história. Então, se vim com essa história para o seu lado, saiba que isso daí é esquema. Eles vão te oferecer um lucro absurdo na intenção de você pegar 3 mil, 4, 5, 10 mil reais e colocar no esquema e você vai achar que vai receber. Quem está aqui embaixo no começo, entrou no começo, até eles, para poder dar uma ideia de que funciona, eles até depositam algum dinheiro, a pessoa vai ficando toda feliz, às vezes a pessoa está ali totalmente enganada, convidando um monte de gente, indo nos grupos, convidando, mas ele está ali enganado porque ele recebeu um mês, recebeu no segundo mês e nos outros meses, quando a pirâmide não tiver mais gente entrando, porque tem que estar sempre entrando gente aqui em cima para poder alimentar quem está embaixo, chega uma hora que a bolha, ela explode e não tem mais, aí o cara some. É exatamente assim. Então, é lucros exorbitantes, com promessas de você receber todos os meses, conforme eles forem vendendo para o mercado, é assim, parece ser um negócio muito bacana, mas na verdade é um esquema de pirâmide. Fique atento a isso, recebeu a proposta, não xingue, não acuse ninguém de nada, fala simplesmente que você não quer participar, não diga, não acuse a pessoa de estelionatário, não faça isso que você pode se complicar também. Simplesmente fale, eu não quero participar. Quando entrar em contato comigo e outros colegas que tem canal no YouTube, a gente simplesmente não acusou, não arrumou confusão. Olha, obrigado, não quero, valeu. Beleza, gente? Forte abraço. 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 Forte abraço.